Pede pro Ghost que ele vai te botar lá no grupo das The Girls. Primeira vez com mulher, Bernardo? Primeira coisa que você tem que saber, vai ser uma merda. Segunda coisa, o buraco é mais embaixo. Procura o buraco, tá ligado? Pega uma lanterna, mano. Faz assim, ó. Acho que é aqui. Existem dois buracos, você vai encontrar dois, tá ligado? Mas é melhor do que errar, tá ligado? Aí, mano, você vai ver o primeiro que você encontrar, entendeu? Se ela estiver de frente, Se ela estiver de costas, é o segundo. Aí, depois que você identificar o local, aí sim, você vai começar a explorar a caverna, tá ligado? Arrasa. Mano, ele não vai botar no errado se ele puser uma lanterna. Mas se ele for fazer, mano, da cabeça dele, a chance dele errar e, mano, ela chorar é 100%. Você mexe nos dois amigos, no que ela gemeir mais, tu continua. Tá louco, mano? Vai pegar uma doença, credo. E aí, domina a oportunidade de fazer, amor. E aí, ó.